Para fazer essa nossa costelinha de porco com molho à chinesa, que nós vamos precisar, vamos precisar de uma boa costela de porco com bastante carne, não vai pegar aquela sem carne, gengibre picadinho, alho, shui, cebolinha picadinha, óleo de soja, caldo de legumes, sal e da Zaele eu vou utilizar a pimenta calabresa seca flocada da Zaele. Como todo o condimento da Zaele, o processo de seleção na entrada da indústria é muito rigoroso. E isso faz com que a gente tenha, na hora que a gente for utilizar aqui, um produto de muita qualidade. E é por isso que eu uso a Zaele. Você está aí se preparando para notar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, cozinhar a costelinha. Ó, eu falei que era uma costelinha com bastante carne, ó, bastante carne mesmo, ó. Para você ter o que morder, não é verdade? Não adianta você pôr a costelinha daquela sequinha. E essa aqui demora um pouco para ficar pronta, porque ela tem bastante carne. É uma capa de costela que tem aqui, é um pouco mais firme. Então nós vamos começar cozinhando essa nossa costelinha. Vou pegar lá, vou pôr aqui na nossa panela de pressão um pouco, ó, no nosso caldo de legumes. Vamos pôr aqui também shoyu. Assim. E vamos colocar aqui as nossas costelinhas. Não precisa refogar não, tá? É direto assim mesmo. Ela vai sofrer uma segunda cocção depois. O chinês trabalha muito com isso, né? Primeira e segunda cocção. A nossa primeira cocção vai ser aqui na panela de pressão. E a segunda vai ser aqui na nossa wok, tá? Aqui, ó, vou pôr só uma pitadinha de sal. Porque o shoyu e o caldo, os dois têm sal. Então uma pitadinha mesmo. Se precisar, a gente acerta depois. Vou tampar. E assim que pegar pressão, vou deixar cozinhar por 10 minutos. Bom, nossa costelinha já cozinhou, ó, num ponto bacana, ó. Tá macia, mas não tá despedaçando, tá? Porque a gente ainda vai fritar. E o molho que a gente cozinhou, ela tá aqui reservada. Então vou pôr aqui na nossa wok, um pouco de óleo de soja. E vamos lá pôr as costelinhas para dourar. Levemente, tá? Sem exageros aqui de dourado. Aumentar o fogo. E vamos dourar levemente. Bom, já demos uma segunda cocção aqui, que foi uma dourada leve, né? Primeira panela de pressão, segunda aqui. Aqui agora tá na hora de entrar com esses ingredientes aqui, ó. O gengibre, o alho. E aqui é ao gosto, né? Eles gostam de pôr muita. Eu vou pôr um pouco da calabresa, ó. E vamos dar uma... começar a mexer isso aqui. Já estamos na reta final. Porque isso aqui não pode queimar. O nosso molho aqui é o seguinte, ó. Nós vamos pegar um pouco de amido de milho. Se ele já estiver frio, nem precisa misturar na água. Mistura direto nele. Misturamos aqui o amido de milho. Vou até pegar o foco aqui pra misturar. Muito bem misturado. Vou pôr aqui também um pouco mais de shoyu. Tá frito o gengibre? Tá frito o alho? Tá. Tá bacana. Vamos entrar o nosso molho. Agora é só aguardar ferver e engrossar. Olha só que espetáculo. Já tá pronto. Só vou jogar uma cebolinha e já vou apresentar pra vocês. E olha só que prato. No ponto correto, extremamente saboroso e com uma apresentação excepcional. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe. Bye. Legenda Adriana Zanotto